Salve, salve galerinha do YouTube, estou trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal tudo sobre suave pessoal Muitas pessoas devem estar estranhando, perguntando cadê o vídeo, falando sobre o sorteio Mas aconteceu um imprevisto, eu não consegui postar ele Daí eu tinha já isso salvo, que era pra limpar essa gaiolinha aqui onde eu militava Limpar, limpar ela, limpar tudo, limpar as grades E depois fazer outro vídeo organizando ela, pra colocar o folhote de periquito manso aqui dentro, que ela vai amassar O bilho aqui, o bilho e a maior já estão aqui os dois juntos, logo eu atualizo o ninho, daqui uns 8 a 10 dias Por causa que demora um tempo pra ela botar ovo, né? Então vou estar aqui retirando essa gaiola, ponhando lá na frente pra gente começar a limpeza dela, ok? Aqui ó pessoal, retirei as coisas, eu retirei ela de lá, tá do local Agora ela vai estar ali pegando o que ela vai utilizar pra limpar a gaiola, ok? Então só espere mais uns minutos que eu vou lá pegar a buchinha, detergente Tentar achar algo pra sujar, tirar o cocôzinho do bilho e cagou ali E folhas pra forrar ali, mas só espera E não sei se eu vou usar, só espera aí que eu vou lá pegar as coisas e já volto com vocês Aqui ó pessoal, eu peguei, ó, eu precisava mais de coisa, eu vou usar mais coisas Mas o que eu peguei por enquanto é isso, eu vou usar álcool em gel pra desenfeitar, tá? Vou formar bem arrumadinho Eu queria achar espátula, mas não consegui achar, ok? Então, é, vamos pegar a gaiola, puxar a mangueira aqui E é assim que eu fazer tudo isso, eu volto com vocês Coloco o celular no tripézinho ali, ó E já volto com vocês, ok? Aqui ó pessoal, vou decidir limpar aqui mesmo, ó, arrumei a espátula Tá? Então, ó, a gaiola que não vai limpar, tá? Limpar os comedores, limpar tudo, limpar ela, desfeitar ela todinha Que ela tá com poeira, tá? É, pra colocar o filhote mansinho aqui E pra ele, pra fazer as lives, eu soltar ele lá dentro do meu quarto Ele ficar voando, fazer todas as coisas certinhas E aqui vai ter o detergente É, a bucha E a espátula, ok? Agora eu vou pausar aqui Vou arrumar um jeito de encaixar aquilo ali aqui Pra visualizar melhor, ok? Ok pessoal, voltei aqui Vou põe em volume rápido aqui, tá? Pra vocês verem Por causa que senão o vídeo vai ficar muito longo Espero que vocês gostem do vídeo O vídeo vai ficar bem legal, ok? Então fique com o vídeo O vídeo vai ficar bem legal, ok? Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL